Não, isso é entretenimento, isso é arte, qual é o problema? Eu sei disso aí. Sabe, há pessoas que vão estar aqui, vão responder as mesmas perguntas e não vão te poupar. Não é problema para mim. Mas é a tua vez. Eu não estou num berro, pá. Só se falasse do berro. Isso. Quando vamos iniciar com os berros aí, é de poder falar. Se ganhar, começa aqui. Não, é que não gosto de falar mal dos músicos. Não é falar mal. Não. É dizer que não gosto, não é? Não, a questão não é não gostar. É que não gosto de comentar isso. Ok, ok. Você não gosta de comentar isso? Não, não comento isso. Muito bem. Comento comigo mesmo. Ok, então nos diz cinco nomes de pessoas que não fariam parte da sua EP. Só isso, só. Isso já é simples. Cinco nomes que não fariam parte da sua EP. Sendo que já temos o Leo Zion, temos o BGM, podem fazer parte. Temos um, é o Freezy Food 8, não é? Food 8. Que também pode fazer parte. Mas agora só queremos saber cinco nomes de pessoas que não podem fazer parte da sua EP. É, que não podem fazer parte. Sendo que essas pessoas fazem rap, não é? Exatamente. Daqui de Gaza, não temos que sair. Porque nós estamos aqui. Não, não é de sair muito daqui de Choco. Ok, vamos aqui no Choco. Vamos falar daqui de Choco. Sendo que estamos a transmitir no Facebook a partir de Choco. E também somos a TV Choco. Específico. Sim, sim. Que é a EP que vai ser lançada em 2022. Sim, sim. Ok. Porque não é possível. Eles passaram todos para essa EP. Sim, sim. Então, nós queremos saber... Não, também para se entrar na EP, não é questão de todos entrarem, não. Exatamente. Tem que também notar alguma coisa interessante. Há certas pessoas que não podem fazer parte também. Exatamente. São essas pessoas que nós queremos. E há, como por exemplo, tem um puto chamado Afroloide por aí. Ok, 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 ok. Aí está. Esse puto não... Não, pode levantar. Não, pode levantar. Esse nome arrepiou um bocadinho. Ok, pode levantar um pouco. É, o puto chamado Afroloide. Não é que estou a menosprezar. Afroloide Afatize. Afroloide Afatize. É um dos jovens que não pode fazer parte da sua EP. Mas não digo que não posso fazer música com esse puto aí. Mas estou a falar da EP. Ok, mas por que ele não pode fazer parte da sua EP? Não, é que estudando aquilo que eu quero versar lá, ele ainda não está no nível. Fazer parte ainda não está no nível. O Afroloide não está capacitado para fazer parte? Não, ainda não está. Ainda falta muito? Muito, muito depende disso. Ok. Do esforço dele, mas ainda não chegou aonde eu quero. Para que ele chegue para fazer parte do meu projeto, neste caso. O Afroloide não pode fazer parte da sua EP que vai ser lançado em 2022. Sim, não pode, não pode, não pode. Ok, tem mais. Quais são os outros quatro nomes? Sendo que o Afroloide Afatize é o primeiro que não pode fazer parte da EP do Nadice que vai ser lançado em 2022. Faz umas quatro. É, mas nesses quatro, alguns estou a esquecer os nomes. Ok. Porque uma vez que são negas que não estou muito relacionado com eles, né? É, mas os que podem fazer parte são os negos conhecidos. Não, é se nós já sabemos, queremos aqueles que não podem fazer. Já temos o Afroloide Afatize, queremos mais quatro. Deixa eu me puxar a memória. Então vamos relançar um bocadinho nas cadeiras aí, né? Falamos do Afroloide, quem é o outro nega que não pode fazer parte? BGM pode fazer? Não, não é questão de poupar. Leva todos, porque aqueles que você acha que esses aqui não estão a nível para aquilo que você está preparado, para o material que você está preparado, não é? O leisão não é mais conhecido, não é escrito, é muito bom, é um dos pesados, razão pela qual está lá. Ah, é um dos pesados, em quilos. Exatamente. Mas nem passa 50 quilos. Nem passa 50 quilos. Ok, vamos. O Blyde pode fazer parte? O Blyde não sei, porque ainda não acompanhei tanto as suas músicas. Não sei se pode fazer ou não. Ok. Sim, não sei. Só tu vai tentar buscar, mas esperando com que tu digas os quatro nomes restantes. Não, ajuda-me lá a puxar. Não. Black Taylor. Black Taylor. Ah, Black Taylor. Não, não, não pode fazer. Aí está, aí está. Não, ele tem uma voz nice, mas... Ele não está apto... Ele está apto, mas não no meu projeto. Ok, ok, ok. Ele está capacitado, mas não para o seu projeto. Faltam mais três. Muito bem. A produção está ajudada aí. Temos o afroloide afatiz, que não pode, não está capacitado, não está a nível, né? Ele está ainda. Então, vamos lá. O que é isso?